As investigações são conduzidas pelo delegado-chefe Helder Lauria. Elas procuram desvendar o assassinato de Márcia Silva, 30 anos. A mulher foi encontrada morta no leito do Rio Pato Branco, local conhecido como Represa da Brasmec, muito frequentado para o lazer. A vítima apresentava dois golpes de faca no tórax. O delegado falou sobre a prisão de uma mulher investigada pelo crime esta semana. O marido dela também é procurado. Foram quase seis meses de investigação, porém conseguimos identificar os investigados, a autoria deste crime. Seria um casal que foi o autor desse crime, era um crime passional. A vítima teria um relacionamento amoroso com o homem da relação e acabou com esse desfecho trágico aí. Nós pedimos, representamos pela prisão preventiva junto ao poder judiciário, que foi concedido, e na segunda-feira a polícia militar localizou essa mulher e realizou a prisão. E o homem continua foragido até o momento. O doutor, o que aconteceu foi que o casal acabou provavelmente reatando e aí sobrou para a mulher envolvida na situação, é isso? Esse é um dos pontos, sim, que nós conseguimos levantar. Também levantamos alguns boletins de ocorrência, em que a vítima desse homicídio teria também sido vítima de alguns crimes praticados pela mulher que se encontra presa, como crime de ameaça e de agressão. Ô doutor, quem matou, quem foi lá na cena do crime, que foi no interior do município, né? Sim, nós temos aqui que o homem com certeza estava no local do crime, mas o crime foi arquitetado pelo casal.